O que é isso? Eu tenho um tal de Nicolas Santos aí que o cara vai vir aqui causando, né? Acho que os brasileiros devem estar sendo os favoritos aí na maioria das provas mesmo. Eu acabei não vendo start list ainda, mas realmente não sei dizer o que vai ter de adversário aí. Eu estou sem nadar em piscina curta há dois anos já. A última vez foi a Copa do Mundo aqui, que foi em Belo Horizonte, a última Copa do Mundo em 2008. Então a expectativa minha é só de... Eu queria abaixar meus tempos mesmo, né? Que meus tempos de piscina curta são piores do que meus tempos de piscina longa. Então é uma coisa um pouquinho fora do comum. Até o recorde do 100 livros sul-americano é quase igual ao de piscina curta. Então seria legal nadar pelo menos para o mesmo tempo que eu tenho de longa e ver se eu consigo fazer a primeira vez aí 46. E tentar depois aí na semana seguinte, né? Aí sim, acho que entrar com a cabeça um pouquinho mais focada na competição que a gente vai tentar colocar o Flamengo na melhor posição possível. Preciso classificar antes. Depois eu decido. Ainda hoje não tem ninguém classificado. Então tem o Nicolas, tem o Bruno Fratos também na prova de 50 livros, que é complicada. O Nicolas Nilo no 100 livros. Então vai ser uma competição bacana. Eu acho uma competição sadia entre os brasileiros também. Até para definir uma vaga que para o futuro revezamento é que pode trazer medalha em dezembro. E aí vai dar motivação até dezembro e do nível de treinamento que a gente vai ter para decidir isso aí. O importante que o Henrique falou para enfatizar aí é que a temporada ainda não acabou, né? Apesar da temporada para o mundo já ter acabado, a gente deu uma esticadinha com essa seletiva para o Mundial de Curta. E essa Copa do Mundo que, teoricamente, estão no calendário, mas na prática elas são muito fora do que a gente pode fazer em relação ao rendimento. A gente já passou pela principal competição da temporada, está continuando, treinando para estar em condições nessas competições. Mas a nossa próxima meta é agora, classificar para o Mundial de Curta. E aí em dezembro decidir o que vai fazer para o Mundial de Curta aí em Dubai. E aí sim, pensar ao longo prazo, acho que deixar a mente dar uma sossegada, uma tranquilizada até dezembro e decidir o que vai fazer. Porque a partir de janeiro são três semestres para a Olimpíada que vão ser os três semestres mais importantes. Então, nesse um ano e meio que está chegando, a gente vai precisar estar preparado e com vontade de treinar. Eu queria perguntar, você ficou abalado esse ano? Durante a temporada eu costumo escrever, acho que é importante escrever as coisas. Mas tem momentos também que é um branco, um vazio na minha cabeça muito grande. Porque eu sinto que não é um momento que eu estou buscando alguma coisa dentro de uma prova ou dentro da minha carreira mesmo. Então, acima de tudo, quando eu visualizo alguma coisa que eu quero fazer, é um objetivo que eu já começo desde o início da temporada. E vou buscar esse objetivo o tempo todo. Então, as temporadas agora, como essa Copa do Mundo aqui, realmente é um branco na minha cabeça. Eu quero fazer o melhor tempo, mas não é aquela coisa como estava no Pan Pacific, que eu tinha um objetivo fixo. Eu queria um número que estava lá na minha parede. Então, é questão de concentração mesmo e do momento. Pode, eu acho que nos 50 livros não se pode descartar ninguém que tenha um bom tempo. Então, todo mundo pode ganhar. Entrou na final, os oito estão aptos a bater ele na frente. Então, sendo o Nathan, sendo qualquer outro nadador aí, eu descartaria como uma possibilidade de um possível vencedor de prova.